Coração em dor Cinco chagas desabrochou como uma flor O meu Senhor que me lavou, me purificou Só por amor Na cruz padecente vê tanta gente para salvar Então ofereceu todo o seu sangue para pagar por nossos pecados Em troca só pede nosso amor Pelo Senhor que me enviou como uma flor Coração em dor, coração de amor Ele inverteu Pelas cinco chagas desabrochou como uma flor O meu Senhor que me lavou, me purificou Só por amor A cruz é um vaso onde Deus está plantado Esperando ser regado pelas nossas lágrimas Para salvar as almas de seus pecados Na cruz padecente vê tanta gente para salvar Então ofereceu todo o seu sangue para pagar por nossos pecados Em troca só pede nosso amor Pelo Senhor que me enviou como uma flor Coração em dor, coração de amor Coração em dor, coração de amor Ele inverteu Pelas cinco chagas desabrochou como uma flor O meu Senhor que me lavou, me purificou Só por amor Só por amor Só por amor O meu Senhor que me levou, me salvou Legenda Adriana Zanotto